Oi gente, hoje vim com mais um vídeo aqui da série Tudo Vira Vazinho de Plantas, né? Então, eu vou utilizar esse recipiente de desodorante aqui, aí eu já vou começar aqui mostrando pra vocês aqui como que fura. Você pega a faca e faz desse jeito que eu tô fazendo ali, ó, a faca com ponta, tá? Aí você vai e vai cortando desse jeitinho aqui que eu tô fazendo aqui, ó, até chegar ali do outro lado. E, gente, esse vídeo aqui eu tô fazendo o estilo que eu vi no canal da Silene Cactus, tá? Porque eu vi que ela fez lá com um recipiente de desodorante, eu achei bem interessante, aí eu resolvi tentar. Aí eu resolvi gravar também, aí eu tô mostrando aqui pra vocês, mas a ideia é dela, tá? Que eu vi no canal dela. Aí, gente, a gente vai cortando desse jeito aqui, desse jeitinho mesmo que eu tô fazendo. Tem que ter muito cuidado pra não cortar a mão, tá, gente? Porque é bem perigoso isso. Aí ali dentro fica algum resíduo, aí é bom passar uma água ali pra poder tirar, né? E aqui eu vou amassar essa borda. E vou fazer o furo aqui também, o furinho aqui embaixo. Aí aqui, gente, eu já furei. Fiz um furinho aqui, amassou sem querer, acabou amassando. Mas não tem problema, que vai ficar pro fundo. Então, nem vai fazer diferença. E aqui eu passei, amassei a borda com alicate. E agora eu vou passar o prime. Vou passar o prime nela todinha. Desse jeito aí que eu tô fazendo. Eu sempre passo pra o prime antes, né? Aí eu passei duas vezes. Aí agora eu vou passar a tinta. Essa tinta verde. Se eu não me engano, eu acho que é verde bandeira, gente. A cor dessa tinta. Aí eu vou passar nela toda também. Aí aqui eu já tô terminando de passar. Vou deixar só essa parte aqui um pouquinho... Essa parte ali do meio branca, que vai ser onde que eu vou colocar a decopagem. Então, ali eu vou deixar branca pra poder ficar com fundo claro na hora que eu for colocar a decopagem. Aí eu tô passando aqui em volta toda a tinta. Tô passando com o pincel, mas depois eu vou passar com a esponjinha pra ficar com um acabamento melhor. Aí agora eu venho com a esponjinha e vou dando batidinha. Que aí eu acho que fica com um aspecto melhor. Pelo menos nessa latinha aí ficou melhor assim, dando essas batidinhas. Aí eu vou bater ali todinha. Aí aqui eu já tô terminando. Só falta aqui na beiradinha aqui. E já vou colocar a decopagem. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Aí agora já tá seca. Espere secar, né? Depois eu passo a tinta ali pelo lado de dentro também. E deixei aquela parte branca ali do jeito que eu falei. Aí aqui eu já tô com o papel de decopagem pronto. Já tá úmido, né? E vou passar a cola. Desse jeito aí que eu faço. Espalho ela com o pincel. E agora é só colar. Porque eu achei que esse desenho ficou bem legal com a cor da latinha ali. Esse desenho ficou bem legal. Eu fiz com... Eu escolhi esse desenhinho que tem um cacto. Que eu acho ele bem bonitinho. Aí eu passo o gel por cima também. Pra ficar bem firme. E esse daí eu não vou fazer aquelas bordas pintadinhas do jeito que eu faço, não. Vou fazer só desse jeito aí mesmo. Que eu achei que ficou legal. Que nem, assim, precisou não. Porque ficou... A decopagem e a tinta ficou legal. Aí eu acho que não teve necessidade. Aí ficou desse jeito aí. Vou passar um pouquinho de tinta no fundo também. Aqui vou passar na borda. Na borda do lado de dentro. Pra não ficar aquela parte feia. Pra ter um acabamento melhor. Aí ficou desse jeito ali. Aí vou passar também aqui um pouquinho no fundo. Que o fundo ficou mais claro. Que eu tinha passado só uma vez. Aí eu tô passando mais uma vez aí. Pra ficar com a cor toda uniforme. E o amassadinho ali quase nem dá pra perceber. Aí ficou desse jeito aqui. Aí como eu vou colocar uma alcinha. Aí eu já tinha furado. Mas aqui é desse jeito aí que eu faço. Eu coloco o prego e aperto. Coloco o prego e aperto. Dos dois lados na mesma... Mais ou menos na mesma direção. Pra não ficar torto. Aí aqui eu tô usando um... Arame galvanizado. Número 16. Aí eu vou usar 25 centímetros. Pra poder fazer a alcinha. Aí você faz desse jeito ali que eu tô fazendo. Vai colocando pra ver se ficou direito, né? E aqui é... A gente vai dar uma amassadinha. De mais ou menos uns dois centímetros. Se caso você quiser fazer alguma voltinha. Aí você faz maior. Mas como eu não vou fazer nada. Só vou dar uma amassada mesmo. Aí eu fiz desse tamanzinho aí. Que deu mais ou menos um centímetro e meio. Dois centímetros. Que eu nem medi. Eu fiz assim de olho mesmo. Que eu já tô acostumada a fazer. Então... Essa partezinha assim. Quando eu vou só... Colocar ali dentro. Eu nem tiro a medida não. Só faço de olho mesmo. Aí eu tô dando mais uma amassadinha. Pra poder encaixar direito. Dos dois lados. Que aí encaixa melhor. Ali dentro na hora que vai colocar. Desse jeito aí, ó. Aí fica bem melhor. Aí agora eu tô ajeitando. Pra ela ficar com um formato bonitinho. E só amassar. Desse jeito aqui. Amassa dos dois lados. Só assim. Se caso eu quisesse fazer uma voltinha. Aí eu teria feito maior. Como eu falei. Mas como eu queria só desse jeito aí. Simples mesmo. Aí eu deixei assim. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Aí eu vou passar o verniz nela. E depois eu vou... Vou mostrar pra vocês já. Com alguma plantinha dentro. Vou escolher aqui. E já volto pra mostrar. Aí aqui, gente. Eu já... Coloquei... Passei o verniz, né. E plantei essa plantinha aqui. Que é um... Das filo major. Que... Ah! E aqui também, ó. Eu fiz essa... Esse enfeitinho em cima aí. Que eu esqueci o nome. Aí ficou desse jeito aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.